Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E o primeiro assunto que eu separei aqui é só lembrando vocês que hoje à noite a skin do Capitão América vai ser lançada na loja de itens. Ontem eu comentei sobre esse assunto aqui no canal, que de acordo com vazamentos, a skin dele vai ser lançada hoje à noite. Porém, foi praticamente confirmada agora há pouco pela própria Epic Games, porque olhem só o que eles colocaram no Twitter. Esses três emojis aqui de um escudo, uma estrela e um fogo de artifício, uma referência clara ao Capitão América. Então fique ligado na loja hoje à noite, a skin do Capitão América vai ser lançada. Uma coisa que não sabemos ainda é se a skin vai custar dinheiro real ou vai ser V-Bucks, se vai ser 1.500 V-Bucks, 2.000 V-Bucks. O preço da skin não sabemos ainda, de qualquer forma, se você gosta muito do Capitão América, fique ligado na loja hoje à noite. E aproveitando aqui esse assunto de skin, né, 4 de julho e tudo mais, uma coisa bem interessante é que hoje, né, como é dia 2 de julho, estamos chegando bem perto, né, no dia da independência dos Estados Unidos. Então é claro que algumas skins, né, com essa temática vão aparecer na loja também, como por exemplo, essas skins aí da tela. Então se você curte alguma dessas skins e você quer comprar na conta, fique ligado, elas vão aparecer na loja a qualquer momento também. E só apreciar aqui esse assunto, né, do dia 4 de julho, hoje também foi colocado no mapa, ao redor lá do Lago da Preguiça, alguns fogos de artifício. E são desafios, tá, se você solta esses fogos, você consegue alguma experiência extra na sua conta, então, né, quando você solta ele explode lá no céu, formando o símbolo, né, americano e tudo mais. Então é claro, uma outra homenagem ao dia da independência aí dos Estados Unidos. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo cogumelo extremamente raro, que no caso é um cogumelo dourado. Na atualização que teve dessa semana, da versão 13.20, a Epic Games colocou no mapa esse cogumelo aí. Só que um detalhe, esse cogumelo, ele não se encontra em todas as partidas. Na verdade, em pouquíssimas partidas você pode encontrar ele, assim como o peixe mítico dourado, é muito difícil mesmo você encontrar no seu jogo, tá. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, a chance desse cogumelo aparecer na sua partida é de 0.0001% de chance. Ou seja, é praticamente impossível você encontrar esse cogumelo na sua partida, e se você encontrar, ele te dá 100 de escudo, tá. Então você consome ele, você consegue 100 de escudo, o que é o escudo cheio, tá ligado. Claro, já que se trata de um cogumelo extremamente raro, e é um cogumelo bem grande também, né. Se você encontra ele, ele é bem maior do que os outros cogumelos comuns, e ele é um cogumelo dourado, né, bem diferente dos outros aí, de qualquer forma. Então se você encontrar esse cogumelo dourado na sua partida, parabéns, você realmente é um cara de muita sorte. Só que um detalhe, você pode carregar no máximo 3 desses cogumelos aí por slot da mochila, não sei porquê, né, tem essa estatística, já que é quase impossível, né, você encontrar apenas um dele na sua partida, e ele também não aparece naquelas caixas de comida que você consegue alguns consumíveis, tá ligado. Você só encontra ele mesmo aí no mapa, né, como por exemplo, onde tem floresta e tudo mais, de qualquer forma, achei uma curiosidade bem interessante pra ser comentado aqui no vídeo. Então tá aí, né, outro item extremamente raro colocado no mapa, além do peixe mítico dourado, agora temos o cogumelo dourado também. E, gurizada, um vazamento muito interessante também, é que de acordo com o Leaker Firemonkey, nessa última atualização da versão 13.20, foi recolocado nos arquivos do jogo, algumas armas míticas da antiga temporada. Bom, todo mundo sabe, né, que os chafões que estavam no mapa na antiga temporada não estão mais no jogo nessa terceira temporada do capítulo 2. O Midas, o Miausco, a Sky, a Tenentine e o Brutus, todos os chafões já não estão mais no mapa nessa temporada, e as armas míticas deles foram removidas também, né. Só que nessa última atualização, algumas armas míticas foram colocadas de volta nos arquivos, sendo elas a Scar mítica da Sky, a Desempuxadora mítica da Sky, a Minigun mítica do Brutus, e também o rifle de assalto pesado mítico do Miausco. Então, será que a Epic Games está pensando em colocar de volta no mapa alguns chafões da antiga temporada? No caso, os que tinham essas armas, tá ligado? A Sky, o Miausco e também o Brutus. Bom, isso pode fazer um certo sentido, né, levando em conta esse vazamento, só que, na minha opinião, isso não vai acontecer. Porque, pensem comigo, os locais que esses chafões ficavam já foram removidos no mapa dessa temporada. Primeiramente, então, né, falando sobre a Sky. A Sky ficava no Tubarão, e o local no Tubarão nessa temporada se encontra completamente debaixo da água. Só que, claro, eu já comentei no canal com vocês que, mais ou menos na metade dessa temporada, quando a água do mapa diminui bastante, o Tubarão vai voltar a aparecer no mapa, só que o local vai ficar totalmente destruído, como dá pra ver na tela. Então, eu acho muito difícil, né, que a Sky vai voltar no mapa, né, ficar novamente no Tubarão, já que o local vai ser totalmente diferente. Só que, claro, ainda assim existe essa possibilidade que a Sky vai voltar no mapa. Falando agora, então, sobre o Miausculo. Bom, o Miausculo ficava, né, no comecinho da temporada passada, no Iate. O Iate ainda se encontra no mapa dessa temporada, mas está totalmente destruído, né, está já com as paradas da Edipu e tudo mais, e fica lá no norte do mapa. E depois o Miausculo ficou na fábrica de caixas, e o local agora se chama Toca do Gato, já que o seu filho, vou dizer assim, construiu um império ali, tá ligado? Então, o filho do Miausculo já é um chefão nessa temporada. A única possibilidade do Miausculo voltar no mapa, na minha opinião, é que ele volte no mesmo local do seu filho, tá ligado? Então, quem sabe, Epic Games, mais ou menos na metade dessa temporada, vai colocar o Miausculo de volta no mapa, lá na Toca do Gato também, assim, tendo dois chefões nesse local. Mas, ainda assim, eu acho muito difícil, né, que isso vai acontecer. E, por fim, então, falando do Brutus. O Brutus ficava na gruta, e o local, mano, eu acho que não vai voltar no mapa nunca mais. Já que o local não está submerso, e sim, a gruta foi completamente fechada, tá ligado? Então, eu não vejo motivo, né, do Brutus voltar no mapa dessa temporada também. Só que, claro, como foi vazado que essas quatro armas míticas foram recolocadas nos arquivos do jogo, elas podem estar voltando junto com elas, os chefões também, né, mas, por enquanto, nada confirmado. Mesmo assim, achei um vazamento bem interessante pra ser comentado aqui com vocês. E hoje, rapaziada, quem estava jogando de madrugada percebeu que teve uma atualização às três horas da manhã. Os servidores, né, ficaram inativos naquele horário. Só que foi apenas uma atualização de manutenção, né, não teve aí nenhuma novidade colocada nessa madrugada no jogo. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Uma manutenção no servidor que requer um período de inatividade está agendada para amanhã, 2 de julho. O período de inatividade, né, começará aproximadamente às três horas da manhã, no horário de Brasília. Traremos atualizações quando a manutenção começar e quando todos os serviços estiverem de volta. Esse tweet aqui, né, claro, foi publicado ontem à noite falando da atualização, né, que já teve no jogo hoje de madrugada. Então, se você percebeu, essa atualização foi apenas para correções de bugs. Só que uma coisa, né, interessante a respeito de bugs é que foi desabilitado de modos competitivos os redemoinhos. Olhem só o que eles escreveram no Twitter também. Devido a um problema, estamos desabilitando temporariamente os redemoinhos no modo arena e nas partidas competitivas. Traremos uma atualização quando eles voltarem. Então, se você joga bastante modo arena, né, e tudo mais, fique sabendo que agora os redemoinhos não estão mais disponíveis no mapa nesses modos por conta de bugs assim que eles forem corrigidos, é claro, vai voltar tudo ao normal, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é o vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado BadDog que ele mostra uma tática muito interessante que ele fez utilizando o item lançado nessa semana. Tipo assim, nessa semana foi lançado no jogo a pistola sinalizadora, mas também foi lançado um novo item, entre aspas, que é a máquina de aprimoramento portátil. A máquina de aprimoramento já se encontrava no mapa, né, desde o início do capítulo 2, só que nessa semana a Epic Games lançou, né, o item portátil da máquina de aprimoramento que você pode cargar na sua mochila e usar no momento que você quiser. E um detalhe interessante dessa máquina é que quando você joga ela no chão, ela fica, né, em cima do solo do mapa, obviamente, e a máquina é praticamente indestrutível. Você pode sim destruir ela, né, com algumas picaretadas, tiros e tudo mais, só que demora um certo tempo, tá ligado? E como dá pra ver agora no vídeo, ele fez uma tática muito interessante, praticamente prendendo os oponentes dentro do cofre utilizando o item lançado nessa semana e acabou matando os oponentes aí com as granadas. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, ele ficou lá na fortilha, na frente do cofre, esperando os oponentes abrirem o cofre e quando o cofre foi aberto, ele e seu amigo jogaram as máquinas de aprimoramento ali portáteis na porta do cofre e os oponentes ficaram praticamente trancados dentro do cofre, já que o cofre, por dentro indestrutível, não tem como ser quebrado, tá ligado? Então eles simplesmente tacaram granadas dentro do cofre e mataram os oponentes sem dificuldade nenhuma, mas enfim, achei uma tática bem interessante, um vídeo bem engraçado também pra ser mostrado aqui no vídeo, então tá aí uma tática bem interessante que você pode fazer aí nas suas partilhas. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você tá muito ansioso pro lançamento da skin do Capitão América, fique ligado que a skin vai ser lançada hoje à noite, mas como eu falei né, por enquanto não sabemos o preço da skin, se vai ser pro dinheiro, se vai ser 1.200, 1.500 ou 2.000 V-Bucks, isso ainda não é confirmado, mas se você gosta muito do Capitão América, fica ligado na loja hoje à noite, com certeza vai ser uma skin muito bacana lançada no Fortnite. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e pra todo mundo ficar ligado que nessa semana a Epic Games colocou no mapa um cogumelo dourado, só que esse cogumelo você não pode encontrar em qualquer partida, ele tem pouquíssima chance de aparecer na sua partida, então tá aí né, um novo item, assim como o peixe dourado mítico super raro de você encontrar no mapa do jogo. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!